Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Acesse já, é o primeiro link na descrição. O que vocês acharam dessa pequena intrusinha que eu preparei? Espero que vocês tenham gostado que realmente ficou muito bacana. Beleza, aqui ó. Nesse Castelona aqui não tem problema porque eu acabei pegando... Não, na verdade ele já tinha o Vicente Gomes aqui. Tem o Aquilani e as pessoas falaram pra eu mudar o esquema. Em vez de utilizar apenas um atacante e dois volantes, eu utilizo o esquema pra um volante e dois atacantes. Eu achei isso bem interessante. Pô pessoal, vou acabar testando o 4-4-2 losango aberto. Vamos ver se dá certo. Beleza, o vídeo do nosso time vai subir muito dessa forma, né cara? Vai ficar show de bola. Olha, nós temos já um elenco bom, né cara? Porque vai vir o Halilovic, Vitulo... Não sei se... É, realmente, nós temos pouco dinheiro, mas na verdade não temos muitas peças pra se trocar, né galera? O que eu mais queria agora era um goleiro. Bom, temos aqui o Ganso pra fechar, pessoal. Na verdade eu não sei, porque foi muito, muito parelho. A maioria das pessoas falaram... Não, uma boa parte falou que era bom pegar o Ganso, a outra parte não, porque o Jonathan Vieira era melhor, cara. Não sei o que eu faço. Mas teve um cara que me falou um negócio também que eu achei muito interessante, que era de eu vender o Jonathan Vieira. E utilizar o Covalengo que eu peguei por empréstimo. Olhem, o Jonathan Vieira tem o 82, eu vendo ele, consigo pelo menos uns 30 milhões nele. E eu uso o Covalengo aqui que eu peguei por empréstimo, cara, que é um jogador novo e muito bom, cara. Então, acho que eu vou fazer isso mesmo, pessoal. Acho que eu vou utilizar o Covalengo essa temporada e acabar vendendo o Jonathan Vieira pra termos fundos pra contratar, quem sabe, um goleiro, um lateral. Que é isso que nós estamos precisando atualmente. Beleza, vou colocar aqui o Jonathan Vieira nesse tempo de transferência. Vou acabar que eu não vou pegar o Ganso, vou vender o Jonathan Vieira e vou ver o que dá pra fazer. Olha, custa 21 milhões. Dá pra se nós prexincharmos e negociarmos bem, dá pra conseguir um bom dinheiro nele, já que ele está em uma excelente fase. Beleza, vocês me deixaram mais jogadores, estão chegando aqui, eu vou negociando com eles aqui, vamos ver o que dá certo. Dessa vez eu pedi jogadores que caibam no meu orçamento, vamos ver o que vocês deixaram. Jorge, 27 milhões, não sei se vai dar. O Henry Moore também não vai ter como. Fruit 2 também não, cara, vocês deixam os jogadores que acabaram de se transferir, não vai ter como, cara. E o Bailey, o Bailey querem 45 milhões. Sem condições, né, pessoal? Vocês não deixam os jogadores que realmente dê pra nós contratarmos. Locatelli, 39 milhões. Didillion, ó, esse cara dá pra nós contratarmos. Eu vou esperar mais chegar o relatório, mas vamos aqui mandar uma proposta inicial de 4 milhões por esse goleiro, vamos ver o que eles respondem. Beleza, que tal aí o Zé Pérez que vocês me pediram? Vocês falaram que vale muito a pena eu contratar esse jogador porque ele é realmente muito bom, ele é meio atacante. Se eu acabar vendendo o Jonathan Vieira, vai ser muito interessante eu ter ele porque eu vou ter duas opções boas, com o Valenco e o Zé Pérez. Então vamos nessa. Bom, vou acabar aí vendo o mesmo jogador que eles tinham aceitado da outra vez, mas apenas 1 milhão. Acho que é uma excelente oferta. Beleza, eles querem 6.500 pelo Locatelli, mas eu vou esperar chegar o relatório por ele, que eu quero saber quanto é o over desse cara. Agora eles não têm interesse no jogador, mano. Antes eles tinham, né, cara? Ah, eu não sei, mano, mas eu acho que foi esse, né, cara? Agora eu tô confuso qual foi o jogador que eles tinham aceitado da outra vez, porque eu me lembro que tinha sido um Hernan. Ó, recebemos uma proposta pelo Jonathan Vieira. Vamos ver aqui. Eles querem 18 milhões. É claro que eu não vou aceitar, vou mandar uma contraproposta de 30. O que é que nós vamos negociando, né, cara? Woodburn. Ah, over 65. Não vai ter como eu pegar esse cara. Bom, esses caras aqui são... Eles têm... Eu vi um cara que falou que ele tem muito potencial, mano. Não sei se vale a pena pegar esses jogadores cover muito baixo, mas tem que evoluir eles muito, né, cara? Over 63 também. Esse cara aqui não vai ter como. Bom, o Jorge é realmente bom, né, cara? Vou acabar aí vendo o meu lateral que custa apenas 3 milhões. Não sei se vai fazer muita diferença pro Mônaco, né, cara? Mais 4 milhões. Mas... One more over 70, mas ele chegou há pouco tempo, então não vai dar pra nós adquirir ele. Ó, quero 26 milhões pelo Jonathan Vieira. Hum... Vamos pedir 28, então, e fechou, né? Não vai ter como eu pegar o Josepéres, mano. Agora eles não têm interesse em nenhum dos meus jogadores. É impressionante. Bom, eu vou enviar esses agrícolas que eu não uso, mas se eles recusarem também, eu já desisto de vez, né, cara? Tá complicado, porque não vai dar pra comprar em dinheiro mesmo. Tem que vir alguma oferta. Acaba que eu vou perguntar pro esse Burn. Woodburn. Sei lá como é que se pronuncia. Vou perguntar sobre ele e sobre transferência. Ó, tá aqui sobre o goleirão. O goleirão tem over 72 e 21 anos. Será que ele vale 6 milhões, cara? Não sei, o meu inscrito falou que ele é muito bom, cara. Então eu vou tentar enviar o meu goleiro. É, galera, eu acho que vou tentar enviar o meu goleiro e ver no que dá. É, eu vou fazer isso mesmo. O goleiro tem 26 anos. 5 anos de diferença, né, cara? Ele custa 3 milhões. Vou enviar ele mais 1 milhão aqui. Ó, esse goleiro tem 17 anos, over 65. Ele é do bairro. Sem chances, cara. Eu não vou utilizar ele com esse over. Não vou ter paciência pra evoluir esses caras. Eles têm um over muito baixo. Woodburn, sem chance. Não vou pagar 10 milhões nele, cara. Tá ficando muito difícil, mano, essa carreira. Os caras querem 10 milhões num cara de over 65. Eu não vou pagar isso. Eles querem 17 milhões pelo Jorge. Mais um jogador que eu enviei, mano. Não vai ter como. Eu não tenho esse dinheiro. Beleza, o Newcastle não quer mais vender o aí, o Zé Pérez. Por isso, jogadores querem 3 milhões. Vou dar 1, pessoal. Vou oferecer 1, vou ver o que eles falam. Mas eles vão negociar o contrato com o Jonathan Vieira. Pode ser que eu tenha conseguido fechar essa negociação. Interessante. Tá, beleza. Eles definiram o preço de 3 milhões mais o jogador que eu enviei, mano. Aí eu não sei se vai dar. Vou enviar 2. 2 milhões. Vamos indo dessa forma. Bom, vamos fazer aqui a coletiva de imprensa, pessoal. Vamos nessa. Pelo nosso desempenho na Copa de pré-temporada, eu vou acabar elogiando o Las Palmas. Bom, tem o Berardi. Aqui o Berardi é bom, cara. O Berardi é 81. Só não sei se vamos ter fundos suficientes pra contratar esse jogador. Bom, proposta aceita. 2 milhões mais o nosso coleiro. Maravilha. Olha, dando o Bale. O Bale tem over 76. Vou perguntar sobre ele. Vou ver quanto é que ele custa. Ele tá falando que ele custa 45 milhões. Então, não sei se vai dar. Beleza, jogador vendido. Conseguimos vender o Jonathan Vieira. Pegamos 24 milhões nessa transferência. O Lucatel é volante over 74. Ele é bom, cara. Mas olha o valor dele, mano. Bem que a galera falou que na antiga geração os caras são muito mais caros, mano. Vamos lá. Vamos negociar esse goleiro aqui. Que agora tá de boas, né, galera? Vou pegar esse goleiro aqui. Que vai ser bem legal. Over 72 ele tá. Com 21 anos vai ser bem legal pro meu time. Vamos negociar com ele. Bom, agora aqui estamos com uma verba boa. Eu vou acabar deixando o Covalengo aqui de titular, pessoal. Vejamos o Jonathan Vieira. Por mais que algumas pessoas podem não ter gostado. Mas vamos indo assim, velho. Vamos com o Covalengo aqui. Ganhamos pelo menos um bom fundo pra nós trabalharmos. Vou atrás de um lateral esquerdo agora. E a galera deixou em peso o Grimaldo, mano. Então eu não sei se eu vou atrás de um goleiro melhor. Que eu acho que é isso que eu vou fazer também. Vamos lá. Vamos negociar com o Grimaldo, pessoal. Over 80. O cara custa 18 milhões. Vamos perguntar aqui sobre ele. E pro gol, vamos acabar indo atrás do Skuffet. Que é um goleiro que eu usei no F17. Ele era muito bom. Não sei como é que ele tá no 18. Mas vai ser bem interessante se eu conseguir contratar ele. Dragoski também. Não sei quanto é que ele custa. Não sei quanto é o goleiro dele. Mas vamos dar aquela perguntada. O B, ele custa 50 milhões. Não vai ter como, né? Vou ver se eu tenho Grimaldo. 48 milhões, mano. Acho que eu vou torrar o dinheiro com o lateral e com o goleiro, pessoal. Acho que é posições que nós estamos mais necessitados. Vou acabar enviando o meu lateral titular. Meu Deus, cara. É muita diferença. O Grimaldo custa 48 milhões. O meu lateral custa 3, cara. É muita sacanagem isso. Mas eu vou enviar isso. Vou enviar o meu lateral, mas 18 milhões. Ó, 13 milhões pelo Skuffet. Isso é interessante. Eu gostei dessa proposta. Vou enviar 6 aqui. O Drago é isso que definiu o preço de 22 milhões. Vou enviar 11. 11 milhões e metade. E vamos ver o que eles respondem. Temos que jogar aqui contra o Valencia. Vamos jogar aqui porque já é a nossa primeira partida pela Liga Espanhola, cara. Bora lá. Bom, infelizmente vamos ficar sem o Halilovic por dois meses, né, cara? Bom, vamos que vamos. Já estamos aqui lendário, limpo, 5 minutos, tudo certinho. Jogo contra o Valencia. Vai ser um jogo difícil logo pela primeira rodada. Não sei se eu vou ganhar, pessoal. Mas vai ser interessante pra eu começar a conhecer o time. O Valencia que eu usei no FIFA 17, ele é um jogador muito bom, velho. Então espero que ele corresponda aqui também no FIFA 18. É dia de jogo na La Liga Santander e aqui ao meu lado, Caio Ribeiro vai dizer o que esperar de hoje. Não é jogo pra 0x0. Eu espero que os dois times proponham o jogo de uma maneira ou de outra. Hoje tem, hoje tem o Valencia contra Las Palmas. E aí, Caio Alba, dá pra arriscar um palpite antes da bola rolar? Empate. Por quê? Porque eu acho que é um jogo com cara de parte. Tá bom. Vamos lá, Remy ali no ataque, mas Caleri, mano, promessa de ser um ataque muito bom, cara. Espero que eles correspondam dentro de campo. Vamos nessa. Bola rolando aqui contra o Valencia. Vamos em busca dessa vitória aqui, pessoal. Castelhano. Que corte. Manda no Covalenco. Pensa. Manda aqui no Remy. Bate pro gol, Remy, nessa situação. Cara, tá difícil passar pra essa zaga do Valencia, mas vamos que vamos. Bolaça no Caleri. Nossa, agora foi... Isso, pênalti, pessoal. Pênalti para a equipe do Las Palmas. Eu não sei cobrar pênalti no FIFA 18, né, galera? Mas eu vou sim em um tutorial. Vamos nessa. Vamos ver aqui se eu consigo bater um pênalti. Bom, Remy é o melhor cobrador de pênalti, então vamos colocar ele. Vamos nessa. Não sei se eu vou acertar o gol. Isso! Tá lá. 1x0 em cima do Valencia. Remy de pênalti. Vamos que vamos, pessoal. Em busca dessa vitória, cara. Cobrei mal pra caramba. Só que consegui enganar o goleiro. Olha lá. Olha como foi a cobrança. Foi fraquinha ainda. Mas o importante é que foi o gol, galera. O importante é que tá 1x0 para o Las Palmas. Ah, velho. Agora foi um passe ridículo, mano. Só que o cara conseguiu entrar no meio do chute na hora. Bom, acabou o primeiro tempo. 1x0 para a equipe do Las Palmas. Estamos vencendo bem. E o Valencia? Valencia que é um dos... Mano, só vou isso pra terminar... Pra se classificar pra Champions League. Estamos acabando por vencendo um dos principais times da liga. Então começando com o pé direito, sem dúvida alguma. Não, agora eu pensei que o cara ia dormir e conseguir dominar a bola, velho. Olha a bola sobrando. O Titizola fez uma bela defesa. Mas, na hora do rebote, o cara simplesmente errou. Um gol feito, cara. O Zaza? Meu Deus do céu. Olha a batida pro gol. Titizola, novamente. Tá querendo mostrar que é o goleiro titular, né, velho? Que tem que ser o goleiro titular aqui no meu time. Mas ainda não me convenceu. Ah, o Titizola. Cara, que goleiro ruim, mano. Só de ter feito isso... Oh, saiu todo errado. Saiu travando, batendo em todo mundo. E não deu tempo dele chegar na bola. Também fiz burrada, né, cara? Não sabia que o lance iria tão aberto assim. Olha o Kaleri lá se escondendo, cara. Não fiz o que eu vou ter que vender esse cara. Porque ele não tá jogando. E agora foi falta claramente, né, mano? Sacanagem, velho. Agora eu tô sem um zagueiro, mano. Boa, Titizola. Olha isso, Lemos. Olha a batida. Tomeu o gol de virada. É time desorganizado, cara. É time desorganizado, mano. Era que eu tomei aos 80 e tanto, velho. Vamos lá, Remy. Bate pro gol. Pra fora, mano. Péssimo, cara. Péssimo o futebol, velho. O Kaleri não tocou na bola, mano. Não foi nem por tanto do Covalen. Vai ter gente falando que foi porque hoje não vendeu Jonathan Vieira. Pode ser um dos motivos, cara. Ou talvez porque eu não sei jogar com dois atacantes. Vou ver um esquema melhor que eu consiga rodar melhor a bola. Porque o Kaleri simplesmente com dois atacantes ele não apareceu na partida. Bom, vamos seguir em frente, né, galera? Vamos seguir em frente e recuperar pro próximo jogo. E já vai ser agora, né, cara? Então vamos avançando aqui. Vamos ver o que acontece. Após a gente contratar 6, já dá pra pegar o Didillion. Mas eu acho que eu não vou pegar ele, né, galera? Porque agora estamos confundos pra pegar um goleiro melhor. Eles querem 17 milhões pelo Drago. O Ginesi quer 10 milhões. E eles querem... Não, não querem ter interesse no jogador. Bom, galera, acho que eu vou encerrar o episódio por aqui. Por quê? Porque eu quero a dica de vocês, velho. Eu quero dicas de vocês do que que eu faço, velho. Temos mais aí quase 10 dias, talvez. Temos uns 7 dias aí numa semana, praticamente, de gerar a transferência. Então eu quero a dica de vocês do que que eu faço nessa última semana que falta. Quem é o contrato? Deixa aí um... Ó, olha os nossos fundos atuais. 32 milhões nós temos. Eu quero um lateral esquerdo. Um goleiro também. E eu acho que o meia direita pra eu despregar pro empréstimo por enquanto que o Halilovic fica fora. Porque o Tana é terrível o futebol dele, cara. O Tana é muito ruim, velho. E eu não sei o que que eu faço. Porque esse esquema aqui, sinceramente, não deu certo. O Kaleri e Remy no ataque não funcionou pra mim, velho. O Kaleri simplesmente ficou sumido da partida toda. E só o Remy jogou, né, cara? Então eu faço... Não sei, galera. Deixa aqui nos comentários. Ok? Essa carreira não é só minha. Na verdade, eu preciso da ajuda de vocês. Mas montarmos o time ideal. O ruim é que vocês deixarem um time que já tem um bom elenco e poucos fundos, né, cara? E o ideal seria o contrário. Um time que já tem um bom dinheiro e um elenco ruim pra nós trocarmos as peças. Mas tranquilo. Vamos trabalhar com esse dinheiro que nós temos. Preciso de um goleiro, de um lateral esquerdo e de um meia direita pra pegar pro empréstimo. Deixa aqui nos comentários o máximo de jogos possíveis pra eu já negociar no próximo episódio. Eu preciso da ajuda de vocês, por isso que eu vou acabar esse episódio por aqui. Sinto muito se ele ficou curto. Eu não sei com quanto tempo ele vai ficar depois que eu editar. Mas esqueça de deixar aquele seu like pra bater uns 500 likes e eu já trazer outro episódio. E também se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos aqui do canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. E falou! Eu vou ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma